Oi galera, tudo bom? Então aqui é a Lobástico de novo e hoje estamos com mais um vídeo aqui na toca da Paula 178 Ela tem uns itens pra oferecer, então eu quero Eu preciso muito desse troféu de lince, é porque, ó, ó gente, olha que coisa fofinha, cara, olha que coisa fofinha Eu preciso muito desse item, só que ela não, essa Paula 178 não tem nos itens de troca dela E ela considera isso aqui como uma loja, e a toca dela é imensa de coisa, olha Ai meu Deus, eu voltei pra lá, ai, pessoal, é a terceira vez que eu vou pra toca errada Sem saber nem de quem é essa toca, xerida, eu tô com preguiça de ler, cara, nossa Tô com preguiça de ler Volta pra toca, aí Ah, que saco, chega, não vou... Tá, eu tava tomando água, tá Tá, essa é a minha toca, tá muito bonitinha pelo visto, né E eu comprei essa bandeira da... da mira Eu prefiro a mira do que os rios, tá Porque a mira é um pássaro e os rios... é como se fosse um macaco, eu não gosto de macaco Isso aqui, gente, é minha coleção de peluças inteira, ó Tem águia, tem tigrinho, tem pinguim, coala, leopardo das neves... não, é guepado, desculpa Coelho, tigre, coelho, a mira é de pelúcia, calma É, isso aqui, vou babar Só que eu tenho um pelúcia especial que eu guardo, entendeu Que é um leopardo das neves de pelúcia vermelho E agora eu vou pra uma festa, eu vou pra uma festa do Pula Pula Eu amo a festa do Pula Pula e tem um cara aqui chamado não sei o que Que ele não deixa coca nele porque ele não gosta Para de me seguir Tá, agora tem uma coelha, um outro coelha aqui que eu não sei nem quem é Tá, é... Tá, né Nossa, quanta coisa, minha gente, que isso Nossa, aqui tem negócio de Pula Pula, que de tudo quanto é coisa Banquinho, tapetinho, blá 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 coisinha cofinha em mim Tá, não vou gastar meus 999 joias por causa disso É muito caro, minha gente, essas coisas são muito caras, meu Deus Catarina, não sei o que, Agnes, tá Eu passo o dia inteiro só pensando nessas trocas Eu tô precisando de dois itens especiais que são Óculos de nerd E coleira pontuda preta Longa Só que tem uma coleira, gente, que... Essa coleira É uma coleira afilada Que é aquelas coleiras que tem uns enfeites especiais Que ela parece coleira pontuda longa Só que ela é tipo uma coleira especial É... afilada Que eu não gosto muito dessa coleira Porque ela é muito...